Voltando para o casamento. É hora para o takeoff! compartilhar com vocês o meu maior arrependimento que eu tenho aqui no Genshin Impact e é algo que ninguém te avisa antes, ninguém te fala antes, ninguém te dá uma dica sobre isso, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Sensei, eu trago os videogame aqui pro canal, tenho bastante vídeo de Genshin Impact aqui, eu convido você dando uma olhada aí no canal, vou deixar alguns links na descrição, eu tenho certeza que alguma coisa eu vou conseguir estar te ajudando, tá bom? E se você puder se inscrever aqui no canal, eu agradeço, afinal de diante tá chegando, vai ser meu aniversário, o maior presente que eu posso ganhar aqui é sua inscrição aqui no canal, beleza? Galera, vamos lá, quando você vai chegando no nível um pouquinho mais alto, né? Você tem que precisar limpar todas as missões no mapa e etc, né? E uma das coisas bem chatas que a gente tem que fazer aqui é upar o status do set e pegar os geoculus, né? Que se não me engano, é dessa maneira que se pronuncia. Os anemoculus, que é o olho do vento, que é a parte de cima do mapa, né? Que fica aqui, eu já consegui pegar todos, mas agora falta a parte de baixo aqui e isso você perde muito, mas muito, mas muito tempo mesmo. O ideal que eu pensei no início, que eu poderia fazer, seria ir marcando toda vez que eu pegasse um, ó. Tem alguns aqui que tá até marcado, ó. Mas você ainda acaba se confundindo. A melhor maneira ontem, em live, que eu descobri que eu poderia fazer isso daqui de uma forma muito fácil, muito simples, e que eu me arrependo muito de não ter feito, era você ter olhado no mapa, em um site que marca onde tem todos, mas ao invés de você ir marcando conforme você pega, você fazer o inverso. Exemplo, vamos aqui dar uma olhada no site, né? No mapa. Ó, estamos aqui, tá aqui nosso jogo, tá aqui o site, como você pode ver, tá aqui o site, ele mostra a localização de todos. Isso é muito bom, mas você acaba se confundindo e não lembrando exatamente qual ponto você deixou de pegar ali, né? E você vai levar muito tempo nisso daqui. Então, inicialmente, eu pensei que se eu fosse pegando e fosse marcando, né, ah, peguei aqui, vou marcar, peguei aqui, vou marcar, seria a forma mais viável. Mas eu descobri que não era a forma mais viável. A forma mais viável e a mais rápida de você fazer isso daqui, que eu me arrependo muito de não ter feito, e só caiu a minha ficha ontem em live. Eu faço live na TV Roxinha, lá às 21 horas, eu te convido a participar também. Que era simplesmente, você, primeiramente, você marcar, você abre isso daqui, você abre basicamente isso daqui, uma vez só, você abre e marca todos os pontos, marca, vai marcando, vai marcando, tem um limite aqui, né, que você pode estar utilizando de 99, então você marca os 99 que você pode, ou quase tudo que você consegue estar utilizando em uma determinada região aqui. Depois que você marcou toda essa região aqui, onde ele tá falando que tem aqui, aí é só você ir procurando, e não precisa mais olhar ali no site, né, e conforme você for pegando eles, aí você vai desmarcando. Fica muito mais simples e muito mais fácil dessa maneira. Por exemplo, ah, acabei de pegar isso daqui, você vem aqui e exclui, você já sabe que dessa região aqui só vai faltar os que estão marcados. É muito mais simples e muito mais fácil dessa maneira. Você vai economizar muito tempo fazendo isso. Em vez de você ficar procurando, é só você ir aonde você mesmo já marcou, ir lá e pegar, e você vai lá e desmarca. E se tiver desmarcado, você sabe que nessa região aqui já não tem mais nenhum que você não tenha pegado, né. Depois você vem aqui pra próxima região, marca tudo de uma vez só, olhando lá no site aqui, né, nesse mapa aqui. E aí conforme você for pegando, você vai desmarcando novamente. Isso é algo que ninguém falou até hoje, e acho que seria a maneira mais fácil e a mais viável, que vai te economizar muito, mas muito, mas muito tempo aqui no jogo. Agora no level que eu tô, quase perto do level 40 aqui, né, algumas partes aqui já estão vazias, então algumas eu já peguei e outras ainda não peguei. Mas pra mim conseguir terminar de pegar os que estão faltando, eu vou ter que utilizar essa estratégia. Vou marcar todos os pontos de uma determinada região, aonde eu acredito que ainda não passei, aonde eu acredito que possa estar faltando. E nessa região, vamos supor aqui, exemplo, ó, nessa região aqui de baixo. Eu vou lá no site, pego todas as localizações e venho aqui e vou marcando. Ah, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Vou marcar tudo de uma vez só, nos possíveis lugares também, onde eu acredito que já não tenha ido, né, nos que eu tenho certeza que eu já fui, vou deixar pra lá. E com esse negócio aqui já marcado, é só você ir e realmente ver se você já pegou ou não. E se você pegou, você vai lá e desmarcar depois e excluir, que você já entende, que você já passou por ali. E depois você sabe que essa região aqui tá completamente limpa, não tem mais nenhum geoculus. Aí você vai lá e parte pro próximo mapa, que vai ser daqui, depois o daqui e assim por diante. Como tem um limite de 100, é um pouquinho complicado, mas dá pra você marcar uns 50 que tem ali na parte da região, que vai dar pra marcar bastante, por sinal. Depois você vai lá e vai limpando e remarca na outra parte aqui do mapa pra você tá fazendo novamente. Eu perdi muito tempo nisso daqui ontem, em live, pra conseguir completar os de cima, que tem menos. Daqui e o de baixo, eu possivelmente vou perder bastante tempo, mas eu vou usar essa estratégia e eu acredito que eu vou economizar muito tempo fazendo isso. Bom, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa estratégia. Eu me arrependo muito de não ter utilizado ela antes e de ninguém ter falado disso antes também. Eu acredito que essa é uma estratégia excelente, você vai economizar muito tempo. E se você concorda, se você acha viável usar essa estratégia, comenta aí o que você acha. Agora que eu já sei dessa estratégia aqui que eu posso estar utilizando, quando vim aí os novos mapas, né, que vai vir ainda o de fogo, pro nosso personagem principal, Electro ainda, que vai vir os outros elementos, eu vou utilizar apenas essa estratégia e eu vou ter certeza que eu vou economizar muito tempo. Eu acredito que isso daqui também é válido pras outras tarefas, como os desafios, né, que você pode estar fazendo também aqui no mapa, quests, etc. Você não precisa usar apenas essa estratégia pra pegar os geoculus, né, que são esses requisitos que a gente usa aqui nas estátuas do set pra estar upando. Você pode utilizar essa estratégia também pra fazer em outras coisas, como as missões secundárias aqui do mapa, que vai ser muito útil também, depois que você pegar tudo isso daqui e você ir marcando quais as missões secundárias tem aqui no mapa, e depois você vai fazendo elas e vai desmarcando as que você tiver completado. A mesma coisa com os desafios, eu acredito que seja muito viável você usar essa estratégia pra realmente limpar de vez o mapa e ficar 100% safe. Eu acredito que seja a estratégia mais viável no momento você marcar uma região por completa do que tem ali, limpar ela e em seguida ir desmarcando. E assim você vai ter totalmente certeza que você limpou aquela região. Pode ser no geoculus, pode ser nas quests secundárias, pode ser nos desafios também. E eu acredito que dessa maneira você vai economizar o seu tempo, beleza? Então é isso aí, galera. Vou deixar o vídeo por aqui, não vai ser um vídeo muito longo. Eu queria mais dividir essa experiência que eu tive aqui chegando perto do level 40, né? Onde você começa a ficar mais na parte de limpar o mapa, fazer o restante das coisas que você ainda não fez, porque a missão principal termina no nível 30, e o que te resta fazendo o jogo no momento é você evoluir seus personagens e limpar o resto do mapa que tá pendente. E isso pode ser uma grande dor de cabeça pra muita gente e vai consumir muito tempo. Mas eu acredito que se você usar essa estratégia, possivelmente você vai economizar muito tempo. Então eu quero saber a sua opinião, comenta aí o que você acha de usar essa estratégia de marcar tudo primeiro e você limpa a região e vai desmarcando conforme você for fazendo. E aí você entende que aquela região não vai ter mais nada depois que tiver tudo desmarcado. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem coisa inscrito, se inscreve aí no canal e me dá essa força. Lembrando que 50 mil inscritos, eu vou tirar a máscara que eu uso aqui no canal, que é um símbolo que eu uso há mais de um ano, tá bom? Tamo junto, galera. Se cuidem, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri